Música Na trilha do sabor é um projeto de Vitor Ramos Produções. Tem apoio do programa Imposto Ativo e da Associação Cultural Casa do Folclore. Além disso, ele tem patrocínio do Fundo Municipal de Cultura da Fundação Cultural de Uberaba. Música Agora eu quero saber qual foi o nosso prato. O que nós fizemos? A brusqueta de antepasto e nós fizemos um prato que ele chama tortei de zuca. Zuca é uma abóbora. Aqui a gente usa cabotiá. Por que? Esse prato, ele não vai carne. E eles usam muito na vigília do Natal, porque eles são muito religiosos. Então, na vigília do Natal, não tem costume de comer carne. E fizemos um doce também, que é o tiramisu. Então, nós podemos ir lá na cozinha e a gente vai brincar um pouquinho. Vamos para a cozinha. Música Agora nós vamos começar a preparar os pratos, mas você tem outra experiência também com o ramo de alimentação. Conta para a gente um pouquinho sobre isso. Sou sócio lá, chuperei do Mário, na Rua Ito Machado, onde a gente praticamente viveu a nossa vida de infância. E agora, também com o comércio nesse ramo de alimentação. Agora eu vou deixar o Hélio aqui na cozinha, preparando alguns pratos italianos. Daqui a pouquinho, a gente volta para degustar esses pratos. Música 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 Após todo o preparo carinhoso da Daisy, que montou essa belíssima mesa, nós vamos experimentar o Tortei de Zucca. Mas antes disso, eu também vou experimentar uma... Como é que se chama, Hélio? Broschetta Broschetta Típico italiano. Eu vou ver se tá bom, hein? Tem alguns detalhes aqui nessa mesa. Por exemplo, isso é um queijo... É uma burrata. 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 Serve também como entrada, né? Acompanha o proschuto crudo, que é o presunto cru. E uma pizza também que a gente preparou aí, bem carinhosamente. Bem, vamos experimentar então a broschetta. Um pão típico italiano com o molho pesto e o tomate picadinho. O vinho? O vinho. Não pode faltar? Salorinho. Agora nós vamos experimentar o Tortei de Zucca, que é o prato principal. Música Perfeição, massa al dente, tempero perfeito. Parabéns pra vocês. Bem, após experimentar um prato maravilhoso, agora vou experimentar uma sobremesa tipicamente italiana que se chama tiramisu. E ela tá com a cara fantástica, viu, gente? Música Realmente perfeito o tiramisu, além dos outros pratos que foram servidos, né? Nós temos aí um macarrão maravilhoso que tava fantástico, muito bem preparado. E toda essa mesa maravilhosa. Eu quero agradecer, muito obrigada por ter aberto a sua casa, muito obrigada por ter mostrado um pouco da cultura italiana, não só a cultura gastronômica, mas a cultura da sua família e a cultura italiana. Nós que agradecemos e foi um prazer. Até a próxima com mais cultura e gastronomia internacional. Muito interessante, não é mesmo? Nos nossos próximos programas, vamos continuar acompanhando receitas e histórias com esse documentário maravilhoso. O Coisa Nossa se despede por aqui. Até a próxima semana. O Coisa Nossa se despede por aqui.